Olá, resolução do exercício 8 da lista de capacitores da semana 20 da turma extensiva do professor Igor Kemp de Física. Então aqui a gente pergunta a carga de um capacitor que está em paralelo ao resistor R2. Se a gente quiser a carga dele já tendo a capacitância, precisamos da diferença de potencial. Como ele está em paralelo a R2 será a mesma diferença de potencial de R2? Eu posso calcular a corrente, U igual a R vezes I, a DDP completa é 200 e a resistência completa é 100, portanto a corrente vai ser 2A. Se passa uma corrente 2A por resistor R2, então a diferença de potencial vai ser 60, que é a resistência dele, vezes 2, 120V. Então a diferença de potencial no capacitor também será 120V. A carga é a capacitância vezes a diferença de potencial, fazendo as contas 2,4 vezes 10⁻⁴ C, alternativa B. Obrigado. 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 Obrigado.